Fala galera, ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP trazendo de novo Cyberpunk 2077. Você acompanhou aqui no Game On o dia do lançamento em 10 de dezembro de 2020, Cyberpunk 2077, e agora eu estou trazendo a nova versão do Cyberpunk 2077 para os consoles de nova geração. Queria agradecer a CD Projekt Red por ter mandado esse código aqui de Playstation 5 com diversas melhorias. Eu joguei na estreia, o jogo foi bem conturbada, a estreia lá em dezembro de 2020. Eu joguei no PC, no PC a gente não teve grandes problemas, mas quem estava jogando principalmente nos consoles da antiga geração, Playstation 4, Xbox One, enfrentou aí uma série de problemas que foram sendo corrigidos e estão sendo corrigidos até agora com alguns patches. E com o lançamento do patch 1.5, o Cyberpunk finalmente chegou aí para a nova geração com uma série de novidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver essa gameplay aí de fundo, eu rodando no Playstation 5, o jogo como eu comentei com vocês. E eu vou falando aqui agora quais são as mudanças, o que mudou e quais foram as minhas opiniões. O que eu achei, eu joguei bastante agora no Playstation 5. No PC eu tinha cerca de 100 horas mais ou menos de gameplay e agora no Playstation 5 eu fiz questão de jogar bastante para ver como é que está, se está muito parecido com o PC e também contar para vocês as novidades que vocês viram também ali no card no começo do vídeo. Vamos começar falando dos recursos, alguns recursos que estavam disponíveis apenas para quem tinha PC. Agora chega nos consoles de nova geração. Quando eu falo nova geração, eu estou falando do Playstation 5 e o Xbox Series X e o Series S também. O que é que tem de novo que vocês já vão ver aqui pelas imagens, né? Primeiro a adição de Ray Tracing e também a possibilidade de rodar em 4K, coisa que só era possível antes no PC o Ray Tracing. Para quem tem o Playstation 5 e quem tem principalmente o Xbox Series X, vai notar uma grande diferença, principalmente nas iluminações da cidade. Realmente elas ficam muito bonitas, né? O carregamento também é outra coisa que faz muita diferença. Quem jogava no PC e tinha já um SSD não vai notar tanta diferença, mas quem migrava o Playstation 4 e do Xbox One para essa nova versão de nova geração, Então, como os consoles de nova geração contam com SSD, né? O carregamento é praticamente instantâneo, então isso dá mais fluidez nos jogos, nos loadings. E por falar em loadings, se por acaso você começou o jogo no Play 4 ou no Xbox One, você pode transferir o seu loading para cá, né? Agora falando especificamente do Playstation 5, né? A gente tem também uma novidade a mais que a gente não tem no Xbox, né? Que é o uso dos gatilhos adaptativos, né? Do DualSense e também o feedback tátil, né? Que isso é uma exclusividade do Playstation 5 e faz uma enorme diferença na imersão do jogo. Eu estou jogando aqui no Playstation 5 e posso falar com propriedade que isso mudou muito o estilo, né? Do jogo, assim. Esse feedback é realmente uma delícia. E se você também já possui o jogo para Play 4 ou X1, você pode migrar para essa... e ter um console de nova geração, né? Você também pode migrar de forma gratuita para essa versão que também é muito, muito legal, né? E o que a gente ganhou de novidade também, né? O Cyberpunk, quem acompanhou, tem acompanhado desde dezembro de 2020 todos os percalços, né? Os problemas, as polêmicas, né? Que o jogo realmente não estava acabado, né? E isso é fato, em dezembro, né? Então foram feitos alguns ajustes, alguns ajustes grandes. E essa versão, esse patch 1.5, né? A gente já tem também alguns hotfix deles. Esse patch adicionou muita melhoria também, uma otimização, melhoria em todas as versões, também incluindo o PC, incluindo, então, alguns bugs que a gente tinha em algumas missões. A gente ainda tem alguns bugs, né? Mas isso já melhorou demais, né? Então, assim, a gente tinha muita queda de frame quando a gente estava na parte do mundo aberto, dentro das cidades mesmo. A gente tinha problema também na direção, quando a gente estava dirigindo algum veículo. A física não era muito real, né? Ela foi totalmente readicionada, ela foi refeita praticamente, né? E também alguns conteúdos adicionais gratuitos, também como outra versão do Ken Reeves, né? Que a gente tem aqui. Não vou dar muito spoiler para quem não conhece a história do game, mas é assim, a gente tem centenas de novas melhorias, né? Então, tem apartamentos novos, novos equipamentos, novas armas, personalização do próprio V, né? A gente sempre começa com o V, né? Vocês viram ali no começo, você pode escolher o V, a versão feminina ou a versão masculina, né? E escolher o background dele, né? Uma das histórias iniciais, Nômade, Tech ou Marginal. Na primeira versão, quando eu fiz para PC, eu comecei como Nômade, e agora eu estou começando esse jogo com Marginal, que é o que vocês estão vendo aí no gameplay de fundo, que muda todo o início do jogo também, até a gente conhecer o Jack, né? Que é um dos grandes protagonistas aí, o melhor amigo do V, muda um pouco o background, esse começo é bem diferente. Então, assim, a versão tá... Eu joguei acho que já cerca de 30, 50 horas dessa versão no PlayStation 5, né? A versão tá redondinha, claro que ainda merece, porque o jogo merece, né? Ainda precisa, são necessárias também algumas correções, mas eu posso dizer que ele já tá bem redondo, igual já tava no PC nos últimos meses. Quem teve a oportunidade, como eu tive, de jogar o jogo diretamente no PC, não sofreu tanto como as pessoas que estavam jogando em consoles da antiga geração. E quem tinha consoles direto já da nova geração e não tinha PC, também não tinha a oportunidade de jogar como tá tendo agora, né? Ele voltou pra PS Store, então ele já tá em todas as lojas virtuais e também na mídia física. Também você pode comprar a versão direto de Play 4, a versão de consoles antiga e fazer o upgrade aí pela sua loja, seja no Xbox, seja no PlayStation. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se você tá assistindo aqui pelo YouTube, o dia do lançamento, em dezembro de 2020, até pra vocês compararem, se vocês quiserem comparar como tava no lançamento. Lembrando que eu tava rodando em PC, então não tinha tantos problemas assim. E também eu vou deixar lá no www.gameon.tv.br, tá aparecendo aí na sua tela, www.gameon.tv.br, eu vou deixar uma reportagem também com essa gameplay dentro ali da reportagem, uma reportagem escrita também falando dessas melhorias aí de Cyberpunk 2077 para os consoles de nova geração. Agradecer de novo a assessoria da CD Projekt Red, por ter enviado novamente esse código agora pra PlayStation 5. E como sempre, eu vou deixar vocês curtindo um pouco aí da gameplay na íntegra, rodando aí direto no PlayStation 5. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Mas que desgraça! Ai, caralho! Ai, caralho! E aí, status? No local. Já vou achar o teu cara. Rick, gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Pois não, posso ajudar com alguma coisa? Tu que é o Rick? Sim, tá com o Kirk? Tô. As câmeras estão fora. Tu tem 20 minutos. Tchau, tchau. Kirk, tô vendo o carro. Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Não é um cara de boca feia. Eu? É um rico. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Sai. Pasa dessa merda. Calma. Nada, pessoal, camarada. Só negócios. Refuge de mil. Ah, cara. Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar em 200. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? O quê? Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem um passo. Mãos pro alto. Bem devagarzinho. Pro chão, filhos da puta. Agora! Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ah, detetive Stinks. Faço fia, amor. Inspector Stinks. É de uma merda. Falando nisso, eu já vi essa tua força em algum lugar. Vai, desembucha logo. Tô esperando. A sua eu não conheço. Fiquem alertas. Mais corpos chegando já não vazou. É de no cu deles. O quê? Vê? Estão vindo aí? Espera a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Vamos achar um computador. Tiramos sorte grande com aquele um grão cheio de nada. Meu Deus. Vamos. Comunicentos. Vamos esperar. Armaré o show. Mato aí, pero... Armaciota. RGL. Mais perto de você. Vamos a cajáralos. Boa sorte. Todo mundo no colo do capeta. Mas esses não devem ser nos últimos. Anda, adelante. Estou logo atrás de ti. Que porra é essa? Bem, eles podem te ver. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Acabei de hackear a porta. Homem, cuidado. Não estou vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. E aí, vai. Vamos lá. Todo prazer. Boa noite, presidente. Messias, a noite toda, toda noite, não seja morro, a primórdia. Boa noite, Night City. Meu primeiro convidado dessa noite. Bug. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Levando, com amor. Louvado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente ampliado Shibari, que promove o uso de implantes Cibernets. Uma vida maravilhosa. Não dá pra reclamar, Siki. Obrigada, convida. Então, eu queria conversar sobre o trânsito mais disponível... Tô tão enterrado. Terceira vez, já? Paguei pra consertar nas duas últimas. Só pode ser sacanagem. Ah, mas vou... Não dá pra reclamar, não dá pra reclamar, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Bom dia, Night City! Sou o Stan e ligaram o maçarico na noite passada. Os relatórios sugerem uma troca bem intensa em Santo Domingo entre a gangue da Rua 6 e a elite de Night City. Quem será quem atirou primeiro? Depende de quem está perguntando. Oye, velho! Dormiu bem? Ah, foda-se. Levantado! Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic, perguntar pra ele o que está ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Deve me levar. Trouxe tua caranga. Peste alguma coça e me encontra lá embaixo. Tchau, tchau!